Você dança? Neste jogo, você deve ajudar seu piguinho adulto a completar o ritual para atrair a fêmea. Durante o jogo, você vai ver que caem bolas com corações de diferentes cores e você tem que pressioná-las na ordem indicada abaixo. Observe bem a sequência de cores e não se engane, porque se você errar, vai ter que começar de novo e a fêmea vai recuar. Mas cuidado! De vez em quando cairão bolas com corações partidos que tiram pontos se você tocar nelas. Coragem! Quando acabar o jogo e conseguir as 5 taças, você vai ganhar este cuidado extra para seu animal.